A selga é uma planta que eu gosto muito, devido à sua versatilidade e ao facto de estar a dar durante todo o ano. É uma planta bianual e isso quer dizer que dá durante dois anos. No primeiro ano é possível retirar as folhas para serem consumidas. E no segundo ano as folhas já começam a ficar mais rígidas e começam a criar as sementes. É da família da beterraba. Existem várias cores. Eu por acaso só tenho desta cor, deste verde. Mas é uma planta bastante versátil. Pode ser utilizada em saladas, pode ser utilizada cozida ou também pode ser utilizada em salteados. Existem também outros modos de utilizar. Já depende da imaginação de cada um. Eu gosto desta planta porque ela tanto se dá bem na estufa, como se dá bem na horta. A apanha da planta é efetuada através do corte das folhas exteriores. E assim é possível que ela continue a rejuvenescer-se. A planta pode ser semeada logo diretamente ou então em outros locais e depois ser transplantada. Ela dá-se bem com o transplante. Não existe qualquer problema no seu transplante e ela adapta-se bem à mudança. Quero agradecer a todos os que têm deixado os seus comentários aqui no canal. E a todos que têm colocado dúvidas no Facebook. Um grande obrigado.